John Cedes, o Moral de Monte Santo, Bahia. Cidade não é não, tô mentindo, porque já nasceu no sangue e já vem no extinto. Aqui é só lobo menor, ruivando na montanha, e no meu prato principal só carne de piranha. E o Rodão Roelé tacando fogo no balão, Palmeano de Loyal está nesses alemão. Pilote de meia-meia, é claro, ninguém derruba, além de ser movido, nós é piloto de fogo. E o Rodão Roelé tacando fogo no balão, Palmeano de Loyal está nesses alemão. Pilote de meia-meia, é claro, ninguém derruba, além de ser movido, nós é piloto de fogo. É criminoso. E é você? É o Piseiro Fá. Agora você bora minha favela. Cachoeira? John Cedes, o Moral de Monte Santo, Bahia. Oi, criminoso, moleque e mulherengo, maquinado, bem trajado, esse mau elemento. Oi, velho da louca, 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 valoriza a vida. E se eu for de golpe, vai vir um novão mais louca ainda. Desde menor, que a minha escola é minha favela, não tem recuperação pra quem for reprovado nela. A minha matemática soma só resultado, diminuir aqui já motivou pra ser cobrado. Eu digo é necessidade, não é não, tô mentindo, porque renasceu no sangue e já vem no instinto. Aqui é só lobo menor, ruivando na montanha, e no meu prato principal só carne de piranha. E o rodão rolé, tacando fogo no balão, palmeando de loja, avistando esses alemão. Pilote de meia-meia, é claro, ninguém derruba, e além de ser movido, nós é piloto de fogo. E o rodão rolé, tacando fogo no balão, palmeando de loja, avistando esses alemão. Pilote de meia-meia, é claro, ninguém derruba, e além de ser movido, nós é piloto de fogo. Eita menino! E a pãozinho! Dica Pena Grande pro Brasil! Da favela pro mundo! Da Cachoeira! Jum! Oi, criminoso! Mulher que mulher, hein! Mulher que mulher! Às minhas Cachoeira! Luz Tchau, tchau. Tchau. Tchau.